Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que estejam gostando. Eu vou propor no final também alguns temas, para a gente brincar um pouquinho, vamos escolher, vamos escolher tal tema, tal tema, para a gente desenvolver, para a gente trabalhar. Eu queria hoje desenvolver o tema, tinha mais ou menos adiantado, sobre o medo, né? O que é sentir medo? O que te traz medo? Como você resolve seus problemas com o medo? E também, ao mesmo tempo, eu vou colocar outro tema. Então, vai se chamar Medo, Buda e a Caixa de Chocolates. É, é estranho, né? Buda e a Chocolate Box é o álbum, é um disco dos anos 70, de um artista que eu sou muito fã, somos, só que muito fãs, que é o Cat Stevens, um de vocês devem conhecê-lo. Hoje ele é Yussef Slan, o nome dele. E ele tinha um álbum, que tem uma história peculiar para a gente, para mim e para o meu irmão, principalmente o Ronald. Meu pai tinha fita cassete, e a gente ouvia direto essa fita cassete no carro, toca-fitas do carro, que era onde a gente podia ouvir. E isso transformou, mais ou menos, nossa vida, nosso gosto musical, toda essa fase de ouvir essas músicas. E eu tenho aqui o CDzinho, hoje para mostrar como referência, um CD. Ninguém escuta mais CD, mas eu escuto. Esse aqui é um CD, o CD Buda e a Chocolate Box, do Cat Stevens. E por que tem esse tema e por que está relacionado ao meio? Bom, é o seguinte, ele, ele, ele deu esse nome para esse CD, porque ele estava em turnê, ele estava viajando, estava viajando de avião e tudo mais. E um dia o avião teve uma turbulência. Ele estava, óbvio, né, ele estava no voo. E ele tinha numa mão a biografia de Buda, e na outra mão ele tinha uma caixa de bombons, uma caixa de chocolates. E ele começou a filosofar, né, questionar a si próprio. Numa hora dessa, de desespero, você se baseia, você se apoia no metafísico ou no físico, né, na sua crença. E ele não tinha crença alguma, ele era um curioso, ele é um curioso. Hoje ele tem uma religião, mas é a que ele não tinha. Ele era um curioso, assim como eu, sobre todas as religiões. Sobre cada benefício que cada religião traz para a gente, né. Cada filosofia, cada doutrina, cada religião. E ele estava lendo a história de Buda. E ele se questionou a respeito disso. Poxa, se acontecer alguma coisa, como é que eu quero terminar meus dias? Com um livro sobre Buda ou a caixa de bombons? Você, como você sabe lidar, como você consegue lidar com o seu medo? Com os seus medos? E, baseado nisso, eu estou falando tudo isso, porque eu tinha citado no vídeo anterior, um vídeo do Lenine, chamado O Medo, né, o medo que a gente tem de ter medo. Então ele fala, né, tive que fazer uma colinha aqui do meu celular. Tenho medo de gente e de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. É o nome da música. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá do medo que dá. Medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que aperta e se aperta em nós. Ele fez aí um trocadilho de nós e nós, pessoas. O medo é uma força que não me deixa andar. E realmente funciona mais ou menos dessa forma mesmo, né? O medo nos limita. O medo nos corrompe até, vamos dizer assim. Vamos usar uma palavra um pouco mais pesada. Porque, a partir do medo, a gente deixa de fazer uma série de coisas que a gente gostaria de fazer e gostaria de arriscar um pouco mais. Isso durante a vida toda e em várias, muitas, inúmeras situações. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouco a respeito do medo nesse sentido. Que não deixar de nos limitar, nos amarrar, nos fechar em nós. E não em nós, como pessoas. Fechar em nós, dar nó, trancar a vida da gente. A gente tem que aprender a lidar com isso. Lidar com os medos. Lidar com as limitações. Lidar com as desvantagens. E sair da melhor forma possível. Lidando com otimismo. Com altivez. Com paciência. Com calma. Cair no lugar comum. Falar que tudo na vida passa. Tudo é passageiro. As coisas boas vão embora. Por que as ruins também não vão? Elas vão. Depende um pouco da gente também ajudar. Para que isso aconteça. A gente conter nossos medos. A gente conter nossas limitações. A gente ter noção da nossa limitação. É até onde a gente pode ir. Inclusive para combater nossos medos. Eu tenho medo de um monte de coisa. Mas meus medos são mais assim. Vamos dizer assim. Filosóficos. Vamos dizer assim. Não palpáveis. Então é muito mais fácil de controlar. É muito mais interessante. De você controlar. E tentar controlar isso em você. Sei lá. É uma viagem. Mas a nossa proposta é exatamente essa aqui. Eu queria que vocês me dessem um retorno. O que você achou. O que você acha. O que você tem achado. Desses vídeos. Desses temas. Eu tenho vários temas a propor. Eu queria falar muito sobre. Já me pediram para falar sobre rotina. Eu quero falar. Assim coisas mais leves também. Eu quero falar sobre David Bowie. E Life in Mars. Vida em Marte. Eu quero. Eu gostaria de falar. Desenvolver um pouco mais para frente. Mas com muito mais subsídios. Com muito mais dados. Sobre a forma humana. A forma de vida. Não a forma humana. A forma de vida que cientistas acharam. Nós acharam. Em Vênus. São bactérias. Então o que que isso pode trazer para a gente. Benefício para nós terráqueos. O que que ele pode trazer. Para a evolução da nossa ciência. Então são vários temas. Que a gente gostaria de abordar. Mas tudo sempre com calma. Com tranquilidade. Um debate legal. Um debate positivo. Aberto. E eu vou mostrar aqui. Porque no primeiro vídeo. Saiu de cabeça para baixo. Saiu espelhado aliás. O livro. Opa. O Alienista. O Alienista de Machado de Assis. A capa não é original. Porque a capa é do. De uma coleção da Saraiva. Mas é. O livro é sensacional do mesmo jeito. É uma obra-prima do mesmo jeito. E a dica literária que eu quero dar hoje. É. Os Miseráveis. De Vitor Hugo. Um livro de 1862. Mas eu lembrei desse livro. Há uns dias. Nem lembro bem porquê. Mas é um tema muito atual. Apesar de ser o século XIX. 1862. É o tema de um rapaz. Que ele é preso. Porque ele roubou um pão. Então ele vai para a prisão. Ele é condenado a cinco anos. E ele é a rima de família. Ele é condenado a cinco anos de prisão. Mas por mau comportamento e tudo mais. Ele é condenado a 18 anos de prisão. Com serviços forçados. Quando ele sai. Ele consegue se dar bem. Ele vira um empresário de muito sucesso na Alemanha. Mas o passado vive perseguindo ele. Todas as coisas que ele fez errado. Então é um livro muito legal. Eu não vou contar o livro inteiro. Não tem o menor cabimento. Mas é uma dica. De um clássico também. Um clássico atemporal. Ele foi. Ele virou tema. Ele virou filmes e mais filmes. Virou peças de teatro. E é sempre citado de alguma forma. Os Miseráveis e Vitor Hugo. É uma dica literária. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Dá um like aqui. Faça seu comentário. Avise seus amigos. Se você achou que é interessante. Se você achou que aqui foi interessante. A gente poderia desenvolver melhor. A gente pode fazer o medo parte 2. A gente poderia desenvolver mais o assunto. Só que eu não quero transformar os vídeos. Em vídeos muito longos. Muito maçantes e tal. Eu desanimo de assistir. Então se você gostou. Como eu disse. Acenda o sininho. Você vai receber. Cada vez que tiver um vídeo novo. Você vai receber o sinal. E compartilhe. Apoie. Critique. Comente. É legal essa interação. Tá bom? Muito obrigado a todos. E aí. Tchau.